E aí gurizada, suave? Olha aqui que eu vim completar o álbum da Copa América 2019 Tô aqui com 4 pacotinhos Tô vendo o que que vem, véi, véi, vai ser meus primeiros 4 pacotinhos de Copa A Cê sabe que eu sou colecionador, né, véi, vim colecionando a Copa do Mundo Gastei muito dinheiro, mas completei, completei Opa, já veio um brasão aqui, tô pronta a esquerda Veio Cristian Benavente do Peru, não sei nem falar o nome dele, o Ja O Romero do Paraguai O Ja Bento, véi, ó Gabriel Batistuta da Argentina Mas nem me pega por causa da, véi Do Valência do Equador E ó aqui, ó Posso aqui mais pra frente pra tomar um pouco de claridade E a noite Alex Sisshan, Alex Sisshan E até brilhando E não tem iluminação mesmo esse vídeo aqui Porque não tem como eu gravar com iluminação Não sei se eu ficar assim Vamos ver um pacotinho Ortiz do Paraguai É, não vai gravar muito bem Fecino do Uruguai É, não vai mostrar mesmo Eric Pulgar do China Eu vou mostrar mesmo assim Estádio do Maracanã Olha o estádio do Maracanã Eu quero mais qualidade, tá ligado? Oscar Murilo do Uruguai Da Colômbia Próximo vídeo eu vou armar essa qualidade Porque é bem olhado, né? Esse jeito não dá Não nem pegou brasileiro ainda Eu já vi que brasileiro vai ser complicado Como todos almo Brasileiro joga bola, brasileiro é complicado Só que eu falei Repetido aqui o vecino Lucas Raquim Goleiro da Boívia Renato Tapia do Peru Opa Opa Acho que isso aqui é lendária, velho Não sei Alberto Spencer Está em preto e branco a cartinha aqui Não sei, gurizada E da Argentina Nicolas Tagliafico Pelo que eu estou percebendo Quanto mais conhecido o jogador E mais joga a bola Acho que é mais raro dele encontrar De se encontrar Porque eu não vi um, dois craques Ah, agora veio mais um aqui Porque eu falei Opa Opa Veio Icardi da Argentina Esse pacotinho O melhor pacotinho que vai ter Icardi da Argentina Firmino do Brasil Firminão Cristiano Rodrigues do Uruguai Cara, esse é o pacote mais bolado que eu peguei Otamendi da Argentina E a última 2007 Brasil 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 de 2007 Então, né Copichada Não Vem que foca E é os guris Valeu Dá um like E é os guris Rio de vitória Brasil Brasil